E se acontecer isso, irmão, onde eu for, eu vou pregar e vou testemunhar, irmãos. Porque Deus é Deus. Então, pode mudar você, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Entendeu? Então, eu creio assim. A gente, vamos ser muito radical também, vamos ser clintão, não é que clintão, irmão, é confiar no controle de Deus. Confiar, está no controle de Deus, né? Está no controle de Deus. Amém? Então, já teremos o trabalho dia 15, dia 8 aqui. Amém? Aqueles que puderam nos ajudar aqui, dia 8, dia 15, não marque nada, irmãos. Amém? Vamos orar. Se levante, aqueles que podem se levantar, levante, vamos orar. Senhor, eu quero agradecer, Pai, por esse inculto abençoado. Por essa palavra maravilhosa, Senhor, que o Senhor trouxe aos nossos corações. E que nós venha a entender, Pai. O Senhor trabalhar, nós venha a entender, Pai, o Teu mover, Pai, sobre as nossas vidas. E às vezes, Senhor, Pai, as pessoas ouvem tanto a Tua Palavra, mas não aprendem. Senhor Jesus, amado, nesse dia chamado hoje, o Senhor tratou, Pai. Tratou nos nossos corações, tratou na nossa vida, Pai. Que nós venha a aprender, Pai. E viver a Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse sábado abençoado. Em nome do Senhor. O Senhor não deixou chover. O Senhor segurou, Pai, até agora, Senhor. E eu creio, Senhor, leva os Teus filhos em paz, em segurança, dando um milho abençoado. Uma semana de bênção e vitória. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a comunhão de Deus, Pai. Que esteja com todos nós, para todos, sempre. Então, digam. Amém. Está terminado, em nome do Senhor. Está terminado, com a paz do Senhor. Amém. Amém.